Glórias a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, seja bem-vindo a mais um vídeo de confissão diária. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa, estou muito feliz com a sua companhia. O versículo de hoje se encontra no livro de Romanos 12, 15, que diz assim, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Aleluia! Declare abaixo nos comentários, eu sempre vivenciarei o milagre de Deus, pois no meu coração sempre haverá amor ao próximo. Declare abaixo nos comentários, eu vou viver o sobrenatural, porque eu sempre oro para todos que estão em minha volta. Declare abaixo nos comentários, mesmo chorando, eu louvarei o nome santo do Senhor, porque o melhor é o fim do que o começo. Aleluia! Que Deus te abençoe! Até o próximo vídeo de confissão diária.